Rodolfo, a gente hoje ouviu aqui aquela composição do Belinarte, Jongo, não é? Que é uma composição que está no Pau Brasil desde o primeiro, desde a fundação. O jeito de tocar Jongo mudou completamente nesses anos todos? Mudou porque o nosso modo de tocar mudou muito, né? O nosso modo de tocar, até uma peça que é escrita até com bastante rigor, como Jongo, ela foi sendo modificada, a gente vai enchendo de outras ideias e vai tirando nota, vai colocando nota, vai colocando ideia e as coisas vão se sucedendo dessa maneira. Então, se você ouvir a gravação original e ouvir que é de 81, e ouvir a gravação que a gente fez em 2005, ela soa completamente diferente. Quer dizer, o resultado é outro mesmo. Acho que, se a gente pegasse qualquer música, quer ver outra música? Hoje a gente não fez no programa, mas uma música que a gente corriqueiramente faz e que foi talvez o primeiro arranjo que o Pau Brasil fez, um arranjo até do Nelson, que é para um clássico também, que é o Baixa do Sapateiro, do Aribar Rosa. A gente faz essa música, gravamos essa música no primeiro disco, e a gente vem fazendo. Cada hora, ela foi... Isso cada hora, do jeito mesmo, todas as músicas, mas ela foi para um outro lado e, hoje em dia, tem um outro tipo de interpretação, de interplay. Acho que uma coisa que influenciou, que é marcante na gente, é que o interplay, como a gente chama, troca musical entre a gente, hoje em dia, ela é muito mais relaxada e ela é muito mais recíproca e maior do que era há 30 anos atrás, quando a gente mal se conhecia, e quando a gente estava se conhecendo musicalmente. Hoje em dia, a gente tem muito mais segurança de fazer a cagada. A gente faz a cagada com muito mais certeza.